Boa tarde pessoal, hoje 30 de agosto de 2021, eu estou aqui em frente ao Casarão, aqui próximo às aulas do Medita, a pedido dos moradores daqui, vieram reclamar do escuridão terrível que tem aqui a noite, inclusive já foi pessoas assaltadas aqui nesse trecho e vieram pedir ao prefeito, vim aqui pedir ao prefeito em nome da população daqui do povo, que o senhor tomasse a providência aqui com as iluminárias aqui, clarear aqui esse meio aqui, que tem muito mato aqui e o povo tão apreensivo em passar aqui a noite prefeito, viu, espero que o senhor atenda o pedido não só meu como do povo, da população daqui e resolve isso aqui ó, faz o escuridão que tá aqui ó, a gente tá aqui pra botar um poste, um iluminário aqui pra não ficar tão escuro, que a população tão passando aqui, tão sendo assaltada, tá muito sério aqui o problema, espero que o senhor resolva isso aqui o mais breve possível, que o pessoal tão apreensivo de passar aqui, viu, vieram me pedir, várias pessoas vieram me pedir pra fazer o vídeo aqui, agora eu tô vindo e quero que o senhor dê um jeito de tomar providência pra fazer isso aqui, que não só eu como toda a população vai lhe agradecer, obrigado. Obrigado. Obrigado.